Alô você, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Hoje é dia de estudar Direito Civil. Sempre é bom, sempre é dia de estudar Direito Civil. Para você que não me conhece, meu nome é Roberto Figueiredo. Vou deixar rapidamente aqui a minha brevíssima apresentação, tá? Para você aí do TJ de Alagoas e os meus contatos. Esses são os meus contatos. Meu Instagram é o arroba roberto__civil. E a gente tem hoje o primeiro encontro. O primeiro de cinco grandes encontros para o concurso de cartório. Aí específico, né? Um curso específico para você do TJ de Alagoas. Olha, é um desafio muito grande. É um desafio muito grande. Seja para mim, seja para você. Eu que estou aí há 20 anos na praça lecionando Direito Civil. Ensino em cursinhos há 20 anos. Em faculdade há 20 anos. E a gente hoje tem aí a seguinte meta. Temos cinco encontros para visitar os temas de Direito Civil. E para fazer questões, né? É um curso de teoria aí. Questões. Então, olha o desafio. Eu vou ter que ser super objetivo, super direto. Aprofundar na medida da nossa possibilidade e da sua necessidade. E eu espero que você esteja aí preparado também para a gente começar com o pé direito o nosso bate-papo, tá? Eu vou deixar uma bibliografia sugerida também. Já que na primeira aula a gente costuma sugerir bibliografias, né? Lindby e parte geral. Essa é a coleção Sinopses para Concursos Públicos da editora Jus Pódio. E nós, eu escrevo em coautoria com meu irmão. A coleção completa. Você então estuda como professor autor. E eu acho que isso também, talvez, qualifique mais um pouco a sua preparação. E dentro desse estudo, a gente vai aí começar o nosso bate-papo com essa moça aqui. A Lei de Introdução às Normas de Direito Brasileiro, a Lindby, né? E eu já começo lhe perguntando o que é a Lindby, qual a sua base legal, qual a sua estrutura, qual a sua finalidade, né? Vamos começar? Vamos começar. Eu já deixei aí um material para as aulas 1 e 2, tá? Vamos ver se esse material, ele se segura até as duas primeiras aulas. São mais ou menos 200 slides. O material que a gente baixa em PDF também é um material denso. Muita coisa tirada do nosso livro. E vamos começar com a Lindby. Já que a Lindby é o primeiro item do edital. E a Lindby cai muito. Caiu agora no TJ do Amazonas. É na prova do último domingo. Eu estou gravando essa aula dia 16 de outubro de 2019. Aqui é assim. Aula fresca, aula específica, aula para o seu curso. Estou gravando 16 de outubro de 2019. E agora, no domingo passado, caiu questão de Lindby no TJ de Alagoas. Eu coloquei lá, inclusive, no meu Instagram, no meu Stories, as questões. E na minha lista de transmissão. Está lá na bio do Instagram. Você clica lá no meu Instagram, a bio, você entra em uma lista de Telegram. E recebe aí muito material. Tudo de graça. Lá não tem venda de nenhum produto. É só material gratuito para estudar. E lá a gente se perguntava. O que é a Lindby? O que é a lei de introdução às normas de direito brasileiro? Esse é o assunto que nós vamos estudar. Qual a sua estrutura? Para que serve? Qual a sua finalidade? Vamos começar um pouco sobre isso. A Lindby é a lei de introdução às normas de direito brasileiro. Vale dizer, é uma norma que disciplina o plano da existência, validade e eficácia de outras normas. É uma lei que tem como finalidade regulamentar a vida de outras leis. Que vai dizer quando uma lei entra em vigor. Que vai dizer quando uma lei é revogada. Vai dizer como é que a lei deve ser interpretada. Vai dizer o que é que o juiz tem que fazer na falta ou obscuridade da lei para interpretar. Se ele pode aplicar analogia, costumes. Portanto, a Lindby é uma norma que se aplica ao direito civil. Ao direito processual civil. Ao direito do trabalho. Ao direito penal. Ao direito constitucional. Ao direito administrativo. É por isso que alguns vão denominá-la de lex legum. Ou seja, de uma norma de sobre direito. Ou de super direito. Ou de direito sobre direito. Porque ela tem essa característica. E você vai entender melhor isso no decorrer da explicação sobre a Lindby. Você vai encontrá-la nesse decreto-lei de 1942. E vai verificar que a Lindby de hoje tem 30 artigos. Porque ela recebeu ao longo dos anos alterações legislativas importantes. Inclusive, na sua mudança de estrutura. Então, para você entender melhor a primeira pergunta. O que é a Lindby? E o que é que nós vamos estudar? Olha só. O primeiro grande tema que a Lindby nos apresenta é a vigência normativa. A gente vai estudar o tema da vigência das normas e da sua obrigatoriedade. Quando a norma passa a vigorar. Gera efeitos no mundo jurídico. Quando a norma passa a obrigar. Como é que eu integro e como é que eu interpreto a norma. Os cinco primeiros artigos da Lindby. giram em torno daquilo que eu chamo de código de normas. Vai explicar como as normas devem ser interpretadas. E a gente vai focar muito nesses cinco primeiros artigos. Porque estatisticamente são eles os artigos que mais caem. Agora atenção. A Lindby não trata apenas disso. A Lindby também vai tratar de direito internacional, privado. e de direito administrativo. Olha que curioso. Além disto, que a gente vai conversar um pouco. A Lindby trata de outros assuntos que não são tecnicamente de direito civil. Ela vai falar, por exemplo, do direito intertemporal e do direito internacional privado. O direito intertemporal, ela aplica no artigo 6º. Até aqui a gente vai. O direito internacional privado e a interpretação das normas de agentes públicos, ou seja, esse pedaço aqui da Lindby, esse pedaço do artigo 7º ao artigo 30, de rigor, de rigor, não é nosso. Não é do professor de direito civil, porque é tema de direito internacional, do artigo 7º ao 19º, e é tema de direito administrativo, do artigo 20º ao 30º. Então você percebe que existe aqui um pedaço de conteúdo que não é conteúdo de direito civil, apesar do seu edital colocar a Lindby dentro do direito civil. Então vamos focar naquilo que nos interessa. Apresentada, portanto, o conceito da Lindby, uma norma de superdireito e a sua finalidade, cuja finalidade é disciplinar a existência, a validade e eficácia de outras leis. Apresentada a estrutura da Lindby, eu fatiei do artigo 20 ao artigo 30, dividindo em três blocos, o primeiro bloco do artigo 1º ao 5º, código de normas, depois direito internacional privado e depois direito administrativo, grosso modo. Então apresentado o conceito, a estrutura e a finalidade, introdutória e superficialmente, de maneira xalonal, superficial, né? A gente vai agora, de fato, aprofundar. Eu fiz até agora uma nota introdutória, tá? Você já encontrou a legislação, a base normativa, você já está com a Lindby aberta. Tá, então vem com a gente, venha, porque agora a gente começa a estudar o conteúdo. O tópico de número 2, na verdade, é o primeiro grande conteúdo do seu concurso público. E ele tem nome. Vigência normativa e vacacioléges. A gente vai começar o nosso conteúdo mesmo, afunilando no tema da vigência normativa de um lado e da vacacioléges do outro lado. Vigência normativa é a possibilidade que a lei tem de gerar efeitos concretos no mundo jurídico. E existem normas que não estão mais vigendo, não estão mais realizando efeitos concretos no mundo jurídico, como, por exemplo, o Código Civil de 16. Não está mais vigendo. Como, por exemplo, o Código de Processo Civil de 73. São leis que não estão mais vigendo. Outras leis estão vigendo. Outras leis estão gerando efeitos concretos no mundo jurídico. Então a gente precisa estudar esse fenômeno. A vigência normativa. A gente precisa estudar esse fenômeno. E o artigo 1º da Lindby, ele começa a traduzir um pouco esse conteúdo para a gente. Ele vai dizer o seguinte. Salvo disposição contrária, a lei começa a vigorar em todo o país 45 dias após, depois de oficialmente publicada. Então perceba. Quando diz vigorar, quando diz salvo disposição contrária, o legislador brasileiro admite aquilo que a doutrina chama de auto-divisor. Autodeclaração. Ou seja, a possibilidade do próprio legislador afirmar que essa lei entre em vigor na data da sua publicação. Ou do legislador afirmar que essa lei entre em vigor daqui a um ano. A autodeclaração. Mas salvo a autodeclaração, fora a hipótese em que o próprio legislador assim dispõe, qual é a regra? A lei começa a vigorar em todo o país. princípio da vigência sincrônica. Ou aquilo que Carlos Roberto Gonçalves e Maria Helena Diniz chamarão de vigência simultânea. vigência sincrônica ou simultânea. Em todo o país de uma só vez, sincronicamente. E aí continua o avaliador. 45 dias, digo eu, corridos. Independente de ser sábado, domingo ou feriado. Depois de oficialmente publicada. Cuidado porque o seu avaliador pode colocar promulgada. E não é promulgada, é publicada. A publicação é o termo inicial da contagem desse prazo de 45 dias. No território nacional, 45 dias. Dias corridos, porque não é prazo processual. E se esse dia morre em um sábado, a lei começa a vigorar no sábado. Se é uma lei que autoriza a utilização do bafômetro. Ela entra em vigor no sábado? Vai entrar em vigor no sábado. Pode ter blitz no sábado. Ela não prorroga. Se liga nisso. E 45 dias, corridos. E como é que eu conto esses dias? Eu incluo o primeiro dia, eu incluo o último dia e entra em vigor no dia subsequente. O método de contagem, portanto, é próprio. É sui generis. Método de contagem de vacácio legis. Já já eu explico melhor o que é essa vacácio. O método de contagem desse pedaço de tempo que medeia a publicação e a vigência, ou seja, vacácio legis. O método é assim. Eu incluo o primeiro dia da publicação, eu incluo o último dia da publicação e a lei começa a vigorar no dia seguinte. É assim que se conta. É assim que se conta. Vacácio legis. Período entre a data da publicação e a data da vigência. Então imagine que a lei foi publicada no dia 3 de outubro de 2019 e ela disse que ela entraria em vigor cinco dias após a data da sua publicação. Eu incluo o primeiro dia, incluo o último dia e ela entra em vigor no dia subsequente. Ela não foi publicada no dia 3? Então vamos lá. 3, 4, 5, 6, 7. A lei entra em vigor no dia 8 de outubro. Seja ele sábado, domingo ou feriado. Pouco importa. No território nacional. Fora do território nacional, três meses. Então no estrangeiro, a lei entra em vigor três meses depois. Então você tem aí o tema da vacácio legis. Para sintetizar, leia para você, não é para mim não. Leia para você e assimile. Entre a publicação, existência e validade e a vigência, eficácia e coercibilidade, entre uma coisa e outra, pode existir um intervalo de tempo no qual a norma existe, é válida, mas ainda não produz efeito. Ele está hibernando. Tal intervalo de tempo é denominado de vacácio legis, sendo em regra de 45 dias no território nacional e três meses. Então me parece que isso já está assimilado, me parece que você já entendeu isso. Me parece que você já entendeu isso. Um outro detalhe, tá? Um outro detalhe. Medidas provisórias, emenda constitucional, resoluções e provimentos administrativos não se submetem a vacácio legis. Entram em vigor imediatamente. Então, atenção para isso. Medidas provisórias, emendas constitucionais, portarias e resoluções administrativas vigoram imediatamente, independente do prazo de vacácio legis. Bom, um outro tema que está dentro desse tema maior, que é vigência normativa vacácio legis, um outro tema que está dentro desse tema maior, eu gostaria que você anotasse, diz respeito à modificação da lei, modificação do texto legal. É possível que a lei publicada, ela tenha seu texto alterado, é ou não é? E essa modificação do texto de lei, ela pode acontecer depois da vacácio legis ou ela pode acontecer durante a vacácio legis. E aí, minha amiga, e aí, meu amigo, alteração do texto de lei depois da vacácio legis e alteração do texto de lei durante a vacácio legis. Como é que resolve isso? Como resolve isso? Na hora da prova, o que é que você vai marcar? Olha só, parágrafo terceiro e parágrafo quarto desse artigo segundo que a gente está conversando. se antes de entrar a lei em vigor ocorrer nova publicação de seu texto destinada a sua correção, o prazo desse artigo e dos parágrafos anteriores começará a correr novamente. Então, eu acho que você entendeu, né? A lei foi publicada, está na vacácio legis ainda. Ela não entrou em vigor, está dentro do prazo da vacácio legis e dentro desse prazo acontece uma correção do seu texto. É possível. Como é que eu resolvo isso? Eu resolvo isso aplicando o parágrafo terceiro. Acabamos de ler. E o que é que diz o parágrafo terceiro? Que nesse caso eu tenho um novo prazo. Eu tenho um novo prazo. Eu considero um novo prazo. Beleza? Eu zero a contagem do prazo. É como se houvesse uma interrupção. e eu tenho novos 45 dias, novos 3 meses. Por quê? Porque a correção se deu durante a vacácio legis. Se ligou? Tranquilo? E se a correção acontecesse depois da vacácio legis, ou seja, se a correção acontecesse quando a lei já estivesse vigorando, aí é lei nova. Correção a texto de lei em vigor? Lei nova. Onde é que está isso? Isso está aqui no parágrafo quarto. As correções a texto de lei já em vigor consideram-se lei nova. Então, você precisa também avançar no parágrafo terceiro e no parágrafo quarto desse artigo. Olha, portanto, como esse artigo é importante para você. Olha, portanto, como esse artigo é importante para você. o artigo trouxe a vacácio legis e o artigo trouxe a correção a texto de lei, a modificação da lei. Se ligou? Fique atento. Bom, mas aí a lei está vigorando, né? Vamos passar pelo artigo primeiro e vamos agora entrar no artigo segundo da Lindby. A lei está vigorando. A partir daí, a partir daí, nós temos o princípio da permanência da lei, também chamado de princípio da continuidade da lei. O que é que significa? Artigo segundo, capo de cabeça da Lindby. Vai acompanhando com a lei. Significa o seguinte, que essa lei continuará vigorando até que outra lei a revogue ou a modifique. Olha, olha o que diz o artigo segundo da Lindby. Princípio da continuidade ou permanência da norma. princípio da continuidade ou da permanência da norma. Não se destinando à vigência temporária, como a lei orçamentária, como a lei do horário de verão, não se destinando à vigência temporária, a lei terá vigor até que outra a modifique. A lei terá vigor até que outra a reforme. Qual é a conclusão que você tira dessa ideia? Conclusão muito simples, somente lei revoga a lei. Costume não revoga a lei. Só a lei revoga a lei. Existe uma palavra que às vezes aparece em concurso público, o nome da palavra é dessuetudo. Dessuetudo é a revogação da lei pelos costumes. A revogação das leis pelos costumes é proibida no ordenamento jurídico brasileiro. somente lei revoga a lei. E quem diz isso? O princípio da continuidade ou da permanência da norma. Bom, e aí a gente avança para falar um pouquinho da revogação. A gente avança um pouquinho para falar sobre a revogação. Olha o que diz a lei. Olha o que diz a Lindem. lei posterior revoga a anterior quando expressamente o declare, quando seja com ela incompatível ou quando regule inteiramente a matéria. Então, lei nova revoga a lei velha nessas condições. Lei posterior revoga a lei anterior nessas condições. É o que diz o parágrafo primeiro. Segura aí. parágrafo segundo. A lei nova que estabeleça disposições gerais ou especiais a par das já existentes não revoga nem modifica a lei anterior. Lei especial prevalece sobre a lei geral. O que a gente encontra depois de estudar o princípio da continuidade ou da permanência da Lindem. Depois de estudar o artigo segundo da Lindem. capte o que a gente encontra quando a gente começa a investigar os parágrafos um, dois e três do artigo segundo da Lindem. O que a gente encontra? A doutrina diz que nós encontramos a disciplina da revogação da lei. A disciplina da revogação. Revogar é tirar a vigência. Revogar é cancelar. Revogar é destruir a vigência. É cancelar a vigência. é um ato de poder que gera a retirada de vigência de uma determinada lei por uma outra lei. Esse é o instituto da revogação. E a doutrina quando se depara com o instituto da revogação ela vai dizer o seguinte, olha essa revogação quanto a extensão quanto ao alcance pode ser uma revogação absoluta ou seja total total quando a lei nova revoga toda a lei velha é uma revogação absoluta ela tem um nome técnico ab-ro-ga-ção anote ab-ro-ga-ção o que é a ab-ro-ga-ção é a revogação absoluta da norma velha pela norma nova ab-ro-ga-ção quanto à extensão a revogação pode ser absoluta ab-ro-ga-ção ou seja a revogação total mas essa revogação ela também pode ser parcial relativa o nome da revogação parcial ou relativa é der-ro-ga-ção der-ro-ga-ção é a revogação parcial der-ro-ga-ção é a revogação relativa então fique atento quanto à extensão a revogação ela pode ser absoluta exemplo o código civil de 2002 ab-ro-ga o código civil de 16 revoga totalmente ou o CPC de 2015 ab-ro-ga revoga totalmente o CPC de 73 mas essa revogação ela também pode ser parcial tem nome der-ro-ga-ção é a revogação parcial exemplo da realizada pelo código de 2002 a primeira parte do código comercial ab-ro-ga-ção revogação absoluta der-ro-ga-ção revogação parcial muito bem quanto ao alcance é assim que eu posso classificar a revogação quanto à forma aí é outra perspectiva quanto à forma a revogação pode ser expressa ou pode ser tácita muda um pouco revogação expressa é quando a lei nova expressamente afirma que revogou a lei velha revogação expressa revogação tácita é quando a lei nova não afirma isso mas você utiliza critérios que lhe faz concluir pela revogação vamos entender melhor a tácita porque ela exige um pouco mais de raciocínio então vamos começar com a mais fácil revogação expressa deve ser a regra pois gera maior segurança jurídica é quando a lei nova expressamente diz que está revogando a lei velha mas e a revogação tácita ela decorre de uma incompatibilidade não é? é com uma colisão é aquilo que a gente chama de antinomia jurídica a gente chama de antinomia jurídica ou seja a gente precisa agora de critérios para entender essa revogação tácita eu queria que você viesse comigo anote aí por favor no seu caderno revogação tácita e dentro da revogação tácita coloque a expressão antinomia jurídica aparente perceba que não é uma antinomia jurídica real é uma antinomia jurídica aparente antinomia jurídica aparente que é uma colisão que é um conflito entre duas normas se eu estou diante de uma antinomia jurídica aparente eu preciso desenvolver critérios para concluir se a lei nova foi revogada ou se a lei nova não foi revogada e eu terei aqui três critérios o primeiro critério é o critério hierárquico o que é que esse critério vai me dizer esse critério vai me dizer que a lei superior revoga a lei inferior a constituição federal não recepcionou ou revogou artigos da constituição artigos da legislação infraconstitucional por exemplo é um critério de etinomia jurídica para concluir pela revogação tácita um outro critério importante é o critério cronológico lei nova revoga a lei velha lei nova revoga a lei velha e eu tenho um outro critério que é o critério da especialidade segundo o qual a lei nova que estabelece disposições gerais ou especiais a par das já existentes não revoga e nem modifica a lei anterior não é ou seja por esse critério de especialidade a lei especial prevalece sobre a lei geral perceba esses critérios são construídos e organizados pela doutrina é a doutrina que cria as palavras abrogação derrogação é a doutrina que cria a expressão antinomia jurídica aparente e os critérios da lei superior da lei mais nova e da lei especial lei superior revoga a lei inferior lei nova revoga a lei velha e lei especial prevalece sobre a lei geral o CDC não é revogado pelo código de defesa pelo código civil CDC não revoga o código civil nem é revogado pelo código civil porque CDC é lei especial prevalece sobre a lei geral então esses seriam esses seriam os critérios e dentro desses critérios surge aí uma palavrinha mágica e importante denominada repristinação você já ouviu falar nela? estamos no parágrafo terceiro do artigo segundo o que é a repristinação? repristinar é restaurar repristinar é ressuscitar repristinar é reativar restaurar ressuscitar reativar repristinação o que é que diz o código civil brasileiro a respeito do renascimento de uma lei revogada da restituição de uma lei revogada da restauração de uma lei revogada a resposta está aqui a resposta está aqui salvo disposição em contrário a lei revogada não se restaura por ter a lei revogadora perdido a sua vigência então qual é a regra? a regra é que não há repristinação salvo disposição em contrário não há restauração a regra é que a lei nova não se restabeleça a regra é que a lei nova não se restaure vou lhe dar um exemplo para você entender imagine que aqui eu tenho eu falei de testamento mas eu tenho uma lei foi revogada imagine que aqui eu tenha vamos imaginar que aqui seja a lei A lei A e essa lei A é revogada em 2010 essa lei A foi de 2006 e ela foi revogada em 2010 pela lei B imagine agora que a lei C tenha revogado a lei B a lei A se restaura? não por que a lei A não se restaura? porque não existe repristinação tácita no Brasil parágrafo 3º do artigo 206 parágrafo 3º perdão parágrafo 3º do artigo 2º da lei de introdução às normas de direito brasileiro tá? finalmente avançando agora para o artigo 3º do código da Linde artigo 3º da Linde um tema mais fácil princípio da obrigatoriedade da norma eu já falei um pouco sobre ele obrigatoriedade simultânea ou vigência sincrônica essa é muito fácil a gente não vai perder tempo com ela com esse tema ninguém se excusa de cumprir a lei alegando que não a conhece tá? a gente vai fazer agora uma breve pausa você vai descansar um pouco relaxar beber uma água e vai ler os 3 primeiros artigos do código civil e o material que eu deixei pra você depois que você se sentir mais à vontade você vem para o nosso bloco de número 2 combinado assim? tô esperando você e aí Obrigado.